Não faltou nem a tradicional encenação da Paixão de Cristo nessa Sexta-feira Santa. Portões trancados a cadeado. Em um dos dias mais importantes do calendário cristão, esta igreja ficou fechada. Fieis em casa e os bancos da igreja vazios. Este é o cenário dessa Sexta-feira Santa. As igrejas tiveram que se adaptar à pandemia e estão transmitindo as celebrações pela internet. Uma celebração diferente, mas muito necessária. Mesmo à distância, é possível fortalecer a fé, principalmente nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Nesta igreja na Lagoa, uma estrutura de som e vídeo foi montada para fazer a transmissão ao vivo. No altar, só os padres. Manda depois para as pessoas assistirem também. É um dado novo para os fiéis. Grande parte ainda não tinha acesso. Inclusive os padres estão muito felizes porque estão percebendo a audiência. As pessoas estão participando. Estão dando esse feedback. E é que é importante no processo de comunicação da fé. O casal Lucenir e Joaquim assistiram da sala de casa a ação litúrgica da Sexta-feira da Paixão. Acostumados a estar sempre na igreja, também tiveram que se adaptar. Nós sentimos realmente saudade, sentimos falta por estarmos na igreja. Mas nos alegramos em poder fazer uso do meio de comunicação com a televisão. Jesus hoje faz uma troca por nós. Uma semana santa diferente para esta família de Madureira. Só o que não mudou foi a união entre eles e a fé. Nosso desejo é que a força da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar os nossos lares e que assim nós possamos passar por esse momento difícil de isolamento tão necessário. Há um valor que precisa ser priorizado entre nós. Muito simples. Que vai tocar o coração da gente. Chama-se paciência. Tenhamos paciência. A paciência é o pano de fundo para que a esperança possa ser ampliada. Esperança na nossa capacidade de superar os óbices presentes, os obstáculos que nos afetam tanto.